No vídeo de hoje, nós falaremos de dois artigos do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, os artigos de números 166 e 167. Aqui é o professor Bruno Oliveira, um bom dia, uma boa tarde para vocês. Bom, o artigo de número 166, ele traz para nós um recurso muito importante, possível de ser cobrado em prova, porque ele vai contra o prazo comum que é de recurso eleitoral, que são três dias. Diz o artigo 166 do Regimento Interno, que das decisões finais de condenação ou de absolvição, cabe um recurso para o Tribunal Regional Eleitoral, que será interposto no prazo de dez dias, observado o processo estabelecido para julgamento das apelações criminais. Esse recurso criminal, ele, você pode perceber, vai contra o prazo comum que é de recurso eleitoral, que são três dias. Então, dos recursos que têm prazos diferenciados, o recurso criminal é um deles, porque ele pode ser interposto no prazo de dez dias. Qual que é o objeto desse recurso? Decisões finais de condenação ou de absolvição. Destas decisões finais de condenação ou absolvição, caberá recurso para o Tribunal Regional Eleitoral, que será interposto no prazo de dez dias. Tá bom? No nosso curso de questões comentadas e inéditas sobre o Regimento Interno, nós temos uma série de questões sobre os aspectos recursais. É importante que você estude e que você resolva questões nesse estilo. Para você adquirir o nosso curso, é só passar no site eleitoralcombruno.com.br. O último artigo do nosso vídeo de hoje é sobre a aplicação do Código de Processo Penal. Diz o artigo 167 que no processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhe forem conexos, assim também como nos recursos, que é o objeto do nosso estudo, na execução e também na revisão criminal, que lhes digam respeito, aplicar-se-á, como lei subsidiária ou supletiva, o Código de Processo Penal, bem como também as disposições da Lei nº 9.099, de 1995, aplicáveis à espécie. Então, a gente tem que observar que o Código de Processo Penal, ele poderá ser utilizado, poderá ser aplicado, tanto no processo quanto no julgamento dos crimes eleitorais comuns, nos recursos, na execução, na revisão criminal. Tanto de forma subsidiária, quanto de forma supletiva. Então, não se esqueça, é possível a aplicação do Código de Processo Penal nestes casos. Ok? No vídeo de hoje, portanto, nós tratamos dos artigos 166 e 167. Se ficou com dúvida em algum aspecto teórico, é só mandar para nós, para o e-mail, cursosbrunoliveira, arroba gmail.com. Ok? Me siga também no Instagram, arroba professorbrunoeleitoral. Um grande abraço, bons estudos e não se esqueça, curta o vídeo e clique no sininho para receber os próximos. Até mais!